vamos lá gente mais filmes famosos para vocês filme para o oeste filme de bang bang filme de espaguete italiano tudo para vocês grande filmes western western vamos lá gente cheguei para assistir mais esses filmes que o pai tá pondo aí o pai tá selecionando grandes e famosos excelente maravilhosos filmes para vocês quando uma coisa é boa é boa mesmo eu falo o menino aqui não mente vamos lá vamos assistir assistir junto com vocês aí vou chamar um black card aqui meus amigos e meus vizinhos que eu assisti tudo junto aqui para lá e torcer com o machinho com o mandio não com o mochinho é com o mochinho pai é com o mochinho randolph scott e aí 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 Estava à sua procura, Billy. É, eu sei. Estou vendo a poeira faz três dias. Achei melhor deixar que me alcançasse. Acabar com isso de uma vez. Os outros? Onde estão eles? Oh, eles foram na frente. Eu disse que ia logo... logo depois do seu enterro. Monte seu cavalo. Vamos voltar. Ora, sabe que eu não posso voltar. É a única coisa que pode. Escute, Brigade. Se for com você para o sul, vou cair direto na conta. Você deixou um morto na rua em Santa Cruz. Luta leal. Ele foi morto pelas costas. Como os outros. Não sei quanto vão lhe pagar para você me levar, mas... não é o bastante. Nem de longe. Pois eu faria de graça. Vamos. Então vai ter que me chamar de mentiroso, não é? Os rapazes não foram na frente. Eles estão por aí, pelas pedras. Você sabe que não tem nenhuma saída. Escute aqui. Não tenho briga com você. Pense, montar seu cavalo e for para longe daqui, eu posso esquecer tudo isso. Escute, o que é um prêmio para um homem como você? Dinheiro assim é de sangue, hã? Billy, nós vamos voltar. Você não entende. Se eu der o sinal, você morre. Talvez, mas antes de chegar ao chão, eu lhe parvo em dois. É... está plefando. Estou. Chame-os, Billy. Se está foda, rapazes, não vai dar certo. Eu devia ter feito do meu jeito. Pelas costas. Charlie! Charlie! Vão buscar meu irmão, Frank. Contem-lhe o que houve. Contem-lhe que bem, Brigade. Está me levando para Santa Cruz. Está ouvindo, Charlie? Venha só você dizer isso. Eles sabem o que fazer. Agora podem ir. Contem-lhe o que houve. 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 É melhor apertar bem, hein? Monte. Conhece meu irmão Frank, conhece? Ouvi falar. Ah, então já sabe que não vai me levar para Santa Cruz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é ninguém, Roberto. Você não acha que Frank e os rapazes já deram uma volta e estão sentados lá esperando? Não acha? Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguém em casa? Muito bem, pare ai mesmo. Largue a arma. É melhor. Vamos lá. Bem, bem, vejam. Bem, Brigade. Olá, Boone. Coincidência encontrá-lo nesta imensidão. Eu o vi quando subia naquela elevação. Não pude vê-lo bem. Nunca é demais o cuidado nesta região. Está muito longe de casa. Não mais do que você. Eu posso voltar. Você deve ser Billy John. E daí? Ouvi falar de você. Pois não pensei que fosse tão pequeno assim. Pretendem pousar por aqui ou só precisam de água e vão para Santa Cruz? Eu disse que ia a Santa Cruz. Bem, não em palavras. Estive lá há pouco tempo atrás. A conversa era de que Billy John tinha matado um homem. O sujeito do nó na corda disse que foi crime. Ah, o homem do posto. Onde está ele? Não está aqui. Alguns de seus animais soltos na planície. Foi para lá esta manhã para reunir antes que a inteligência passasse com aquela gente. Que gente? Mestiços, mescaleiros. Professores da escola de domingo. De qualquer modo, está lá procurando. E o deixou aqui para atender o posto? Não é bem isso. Oui! Traga a mulher aqui. Não é preciso. Agora peguem seus cavalos e deem-os fora daqui. Ora escute, moça. Faça o que eu digo. Ora, vamos, moça. Isso não são modos. Eu e o Ed aqui só queremos ajudar, já que seu homem não está. Vamos, Brigade. Fale com ela. Diga-lhe que não queremos lhe fazer mal algum. Por que veio aqui, Bunny? Um homem precisa de motivo para vir a esta região. Você tem? Não importa. Quero que vão todos vocês. Mas, dona, nós não podemos montar e partir. Não se sabe quando seu homem vai encontrar os cavalos e trazer de volta. Além disso, a mulher aqui sozinha não está segura. Ela não estará só. Não? Não. A diligência vem vindo. E venha a toda. Quid, apanhe os animais no curral. Ao menos podemos mudar o aparelho para a dona antes de irmos. Eu não preciso de ajuda. Não, senhora. Não precisa. Mas os passageiros, sim. Eles não tiveram uma refeição quente e decente desde que deixaram Santa Cruz. Se eu fosse a senhora, dona, faria a comida. Não sei o que está pensando. Está pensando que Woody e eu estamos aqui esperando a diligência para assaltar. Para roubar a mala do correio ou alguma coisa horrível assim. Está enganado. Estou? Sim. Está enganado. Está enganado. Está enganado. Está enganado. Para a mulher ver. Por que tem de fazer coisas assim? Renegados. Ou então queriam aqueles cavalos? Carveseiros. Buny, aquela poeira... Parece que desistiram quando viram o posto. É o que parece. Se forem muitos, virão nos atacar ao anoitecer. O que faremos? O possível, enterrar os mortos e esperar. Esperar? Se nos pegam de surpresa à noite, não teremos chance. Vamos ficar de guarda no posto até amanhecer. E quanto a Billy? O que tem ele? Estão lá fora, entre vocês e Santa Cruz. Fica meio difícil subir a colina, não acha? Podemos ir para o norte e levar Billy para Bisbee. Uma corda é uma corda. Ele vai para Santa Cruz. Seja como for. Seja como for. Isso não é cristão. Enterrar essa gente sem orar por eles. Dizer reza em cima desses buracos não vai ajudá-los agora. É. Pegue. Bem, não pensei que fosse assim. O quê? Veja. Sinais de guerra. Temos um tratado com os mescaldeiros, não temos? Palavras no papel, Billy. É, mas temos nos dado bem. Conheci um sujeito uma vez. Se dava muito bem com a mulher. Mas um dia ela lhe deu um tiro na cabeça. Matou? Aham. Por quê? Ficou louca. Mescaldeiros são loucos. É, mas nós não fizemos nada para eles. Mas somos brancos. E isso é o bastante, vamos? Sam, o Brigade, acha que ele sabe por que estamos aqui? Ainda não. Não tem jeito de saber, não é mesmo? Son, eu vou contar. Contar? Esta noite. Marçal, não pode. Will, se eu fosse você, ficaria com essa pá. Porque parece que vamos usá-la novamente e logo. Marçal, não pode. A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo encontrando os cavalos, teria que deixar o rebanho e vir para cá sozinha. Podia levar metade da noite, talvez mais. Não deveria ter ido. Deixar que os animais se perdessem e não ir atrás? Não estou falando de animais, estou falando da senhora. De mim? Deixou-a sozinha. Eu sei cuidar de mim mesma. Se fosse minha, não precisaria. Daí? Daí eu nunca traria para cá. Não é lugar para mulher. Dirigir posto de troca é o trabalho de meu marido, senhor Brigade. Podia encontrar um melhor. Como caça-prêmios, por exemplo. É muito bom, seu café. É, senhor Brigade... É melhor dormir um pouco, senhora Lane. Vamos partir logo de manhãzinha. Em três dias chegaremos a Santa Cruz. Mas eu... Se seu marido não voltar, passaremos por Dry Fork e o apanhamos no caminho. Boa noite, senhora Lane. Há tempos que não como bem assim. Mulher simpática, senhora Lane. Acho que não vão nos atacar, não é? Brigade? Sim. Você disse que um homem precisava de um motivo para vir a esta região, lembra-se? Bem, tinha razão. Não sei se soube do aviso que fizeram a respeito de Billy John. Aviso? Sim. Foi fixado em quase todas as árvores daqui até Rio Bravo. Informa que o território dará anistia a quem entregar Billy. Sabe, você não acredita. Mas o Ed e eu levamos mais de uma semana para saber o que significa a palavra anistia. Então, o vendedor de Bíblias em Santa Cruz nos explicou. Parece que a lei retira toda e qualquer acusação que tenha contra alguém. Tudo o que tem a fazer é entregar Billy. Bem, eu sei que não é esse o motivo pelo qual você vai levá-lo, mas... É por isso que o Ed e eu vamos ter que ir junto com você. Sabe, nós achamos que quando o Frank, o irmão de Bíbli, souber que você vai levá-lo à forca, ele virá para matar. E se alguém pode levar Bíblias a salvo até Santa Cruz, esse alguém é você. E se levar? Então, só restará um homem entre eu e a vida limpa que quero começar. Bom, faça com que o Ed mantenha a Winchester apontada para Billy John. Não queremos perdê-lo, não é isso? É claro que não. Brinquente, Brinquente! Não podemos levar os animais, vão nos atrasar. Mas somos responsáveis... Eles sabem o caminho até o próximo posto de troca. Depois poderá apanhá-los lá. Separei aquele negro para você montar. E quanto mais depressa fizer isso, mais rápido sairemos daqui. Parece que você e a senhora Leme estão se dando bem. Pegaremos a trilha da diligência para Dry Fork. Dry Fork? Fica ao sul daqui. O caminho é mais longo, não é? Precisamos apanhar o homem do posto. Ou o que resta dele. Willie tem razão. Se estivesse vivo, o sujeito já estava aqui. Vamos para Dry Fork. Não, agora não vamos. Olhe. O que eles querem? Saberemos logo. O que ele está fazendo? Quero conversar. Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não gostaria de ver cabelo de mulher pendurado numa lança de guerra na escaleira. Espero que saiba o que está fazendo. A CIDADE NO BRASIL Ele traz a mercadoria. Eu recuso. Depois? Com sorte, eles vão embora. Ficam lá nas colinas tentando descobrir o meio de tirá-la de nós. Entendo. Não importa o que aconteça. Não fique nervosa diante deles. Se ficar, vai ser pior. Desaponte-os. Eu não me assusto fácil, Sr. Gates. Espero que não. A CIDADE NO BRASIL Já está feito. Você ganhou. Eles voltarão. Isto é, se a quiserem mesmo. Pensei que não se assustasse, Sra. Laney. Era o cavalo de meu marido. O cavalo. O cavalo. O cavalo. O cavalo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sinto pela mulher. Sabe, é difícil de aceitar. Eu tentei dizer-lhe que não havia certeza da morte dele, mas não quis dar ouvidos. Do jeito como fizeram na diligência, eu não posso culpá-la. Não posso entender como os índios queriam trocá-la por um cavalo. Se fosse eu, daria uma manada inteira. Sabe, ela é a mulher mais linda que já vinha toda a minha vida. É, não é feia. Nem um pouco. Você está em campo aberto de propósito? Acho que devíamos ter uma colina mais perto. Por proteção. Pelo que sei, o irmão Frank não deve estar muito longe. Eu sei que ele anda por Valverde. Se souber de Billy, logo estará atrás da gente. Ele viaja a noite inteira. E tenho certeza que não perderá tempo. Dolby Corral fica logo depois da elevação. Vamos até lá. Eu não creio que Frank possa chegar antes. Mas eu não estou falando de Frank. Falo dos mescaleiros. Lugar proibido. Se eles vão nos atacar, não vai demorar muito. Talvez aqueles quatro na junção Wells tenham ido buscar mais. Eu sei que foram. Como tem tanta certeza? Porque lá estão eles. Continua. Tem certeza que Dolby fica logo ali? Claro que tem. E não vamos correr? Sim. Já. Corra! 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 Pegue a moça! 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 O único problema é que, se eu voltar lá, eles vão querer me enforcar. A não ser, é claro, que o território cancela a acusação. Ah, aquela palavra... Anistia. Anistia. Então, se levamos o Billy para Santa Cruz, conseguimos chegar perto. Mais perto que nunca. E não precisar ficar olhando para trás e dormir com esta arma na mão. E não sentir a morte por dentro quando se vê um descanso. É um instintivo. Nós já chegamos até aqui, Wither. E não podemos desistir. Não podemos de jeito nenhum. Eles precisam de jeito nenhum. Não podemos de jeito nenhum. Não podemos de jeito nenhum. Ele vai ficar bom? Se pudesse levantar, ficava. A perna não está quebrada. Não pode levantar? Pode, não quer. Meteu na cabeça que não levanta mais. Dói quando fica de pé, nem vai tentar. Você não pode fazer nada? Eu fico com ele. Ele sente que não está só. Senhor Brigade, eu... eu sinto muito tudo isso. Eu sei que causei problemas. O senhor se arriscou muito indo lá. Parece uma boa ideia. Olá, rapaz. Eu sempre soube. Que terminaria assim. Meu marido não queria que eu viesse para cá. Pediu transferência no dia em que assumimos o lugar no posto... para um trabalho na cidade. Todo mês esperava que ele voltasse. Nunca voltou. Tentei convencer a mim mesmo que não importava. Que meu lugar era ao lado dele. Mas sempre ficava esperando as diligências e desejando. Ele deve ter notado. Pediu que eu fosse para Bisbee e esperá-lo. Eu estaria segura lá. Por mais que eu quisesse, eu não poderia ir. Não podia deixá-lo sozinho. Era um bom homem. Sim, dona. Devia ser. Ele... Eles disseram por que vai levar o rapaz para Santa Cruz. Disseram? Vão enforcá-lo, não vão? Sim, senhora. Ele é tão jovem. Matou um homem. Isso... Isso não perturba. Entregá-lo, eu quero dizer. Não, senhora. Você não me parece o tipo que caça um homem por dinheiro? Mas sou. Boa noite, senhor Brigade. Senhora Lane. Fiz um abrigo para a senhora na construção. Poderá dormir tranquila. Obrigada. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é uma coisa, não? Estava casada com aquele sujeito do posto há quase um ano. Imagine só ter ela por perto todo o tempo. Todos aqueles dias... Noites. Só de pensar nisso, fico todo arrepiado. O que é que ela vai fazer agora sem um homem? Arranja outro. Mas se ela gostava muito do outro sujeito... Ela fica viúva, não é? Não é o tipo. Algumas são. Algumas passam sem. Mas ela não. Ela é do tipo que precisa. O tipo de solidão que só um homem pode preencher. Como é que você sabe? Vi nos seus olhos, William. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não queria esperar. Acha que os animais são como gente. Logo que o sol aparece, esquecem o sofrimento. Começam a querer viver de novo. Às vezes ele parece não ser um homem que mata para viver. Sr. Lane. Posso lhe falar? Há algo que precisa saber. Meu irmão Frank deve chegar a qualquer momento agora. E quando ele chega, ninguém está seguro. E sendo a senhora uma dama, eu não ia bem... Não ia querer que algo lhe acontecesse. E isso é tudo? Não, não é não, senhora. Eu estava pensando em falar com Frank para andar direito com a senhora, se a senhora me ajudasse por acaso. Ajudá-lo? Sim, senhora, sim. Eu venho vigiando o brigade desde a junção. Do jeito como ele olha para a senhora. Meio faminta. A senhora não ia ter problemas em chegar bem perto dele. Bem perto dele para me ajudar a escapar. Eu não estou entendendo. Oh, roubão. Claro que entende. Ela disse que não. Não pode deixar ruim de eu tentar, né? Era isso que queria que ela pegasse? Ia me ajudar. Vamos dar o fora. Eu monto o seu cavalo. E eu? O que vou fazer? Andar. Eu acho que não. É bom que você me solte. Porque se não soltar, eu juro que lhe arrependo. Não, nada disso, rapazinho. Se tirou a arma da minha cela. É a minha Winchester que pegou. Você botou o chumbo nela, não foi? Porque se não botou, filho, você só tem na mão um martelo. Uma vez ela disparou enquanto eu a montava. Nunca mais a levei carregada por aí. Não. Está mentindo. Há um jeito de saber. Puxe o gatilho. Isto é, se tiver tempo de usar a arma antes que eu estoure os miolos. Vamos, Billy, atire ou não está acostumado a matar um homem pela frente. Agora, largue esta arma, Billyzinho. Não. Eu disse, largue. Não. Eu disse, largue. Eu podia jurar. Parece que não vamos ter que matá-lo também. E deixa. Eu... Eu... Eu vou fazer um... É uma coisa sobre o que o que eu falo. Eu vou fazer uma coisa sobre o que eu falo. Eu amo, por exemplo. Amém. 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 A mulher está ficando para trás. Bonny, lá atrás. Obrigado por ter me tirado a arma da barriga. Não podia deixá-lo fazer isso sem uma chance. Por quê? Ficaria com Billy. Eu não aproveitaria minha liberdade fazendo isso. Pensei que talvez precisasse de mim quando Frank chegasse. Pensei nisso. Eu logo vi. Depois daquela rampa estaremos em Santa Cruz. Nós? Escute, Brigade. Você e eu não vamos lutar. Isso não é direito. Bem, eu disse para o Woody mais uma vez. Disse que daria tudo para arranjar uma saída sem precisar matar. Por exemplo? Bem, os dólares que vai receber por entregar Billy. Eu cubro a quantia. Dobro se quiser. Vai demorar algum tempo, eu sei. Mas eu pago. Como? Assaltando diligências? Matando? Isso já acabou. Mesmo? É preciso. Quando chega o tempo, o homem precisa ter alguma coisa de seu. Algo que lhe pertença. Algo que o orgulhe. Dizem isso. Eu tenho umas terras. Vou criar gado. Vou plantar. Quero andar pela rua como todo mundo faz. Só preciso de Billy. Eu decidi levá-lo a Santa Cruz e pretendo fazer isso. É, eu só queria que soubesse como é. Pelo jeito, não é muito duro para um homem se ele sabe por que vai morrer. O que é o mundo faz? É, eu só estou. Tchau, tchau. Eles passaram a noite aqui. Não podem ser mais que um dia e meio na frente. Então devem chegar a Santa Cruz de manhã. Podem. Mas não vão. O quê? Eu devia ter sabido. Brigade sabe que estamos atrás dele. Nós não estamos com pressa. Nem está se escondendo. E nem cobrindo os rastros. Tudo muito simples. Tão simples que não entendi. Eu é que não entendo. Não é Billy que ele quer, sou eu. Ora, mas é Billy que está com a cabeça a prêmio. Não é dinheiro que Brigade quer. Não é dinheiro, não. Eu lhe fiz uma boa. Há muito tempo. Há tanto tempo que já esqueci. Por que ele iria entregar Billy para a forca? Por vingança? Não, não faria isso. Sabia que iria atrás dele. Ele quer que eu o alcance. E eu sei a Ron. Diga aos rapazes que descanse os cavalos. Não há pressa. Ele espera. Não há pressa. Amém. Amém. Árvore dos Enforcados. Ah, alegre-se por não ter sido há muito tempo, Billy. Se fosse, o nosso amigo Brigade pendurava você naquele galho e acabava com tudo. Estaria morto agora. Naquele tempo, mais de um dançou ali pela última vez. Não é verdade, Brigade? Brigade, ouvi. Pensando bem, você mesmo enforcou alguns aqui. Você fala demais. Vamos acampar na margem do rio. Oh, Dutch, Dutch. Pare. Ah, dá pra matar o tempo. Eu disse pare. Você nunca se cansa de apontar essa arma pra mim? Não vai demorar agora. Você chega em Santa Cruz de manhã. O Brigade, ele... Ele pensa em dividir o prêmio com vocês, não é? Não. Então, por que estão ajudando? Não estamos. Ah, isso não é uma arma? Tem um motivo. Qual é? Anistia. Anistia? Que palavra, não? O que quer dizer? Livre. Livre. É o que seremos quando você chegar em Santa Cruz. Eu e Bonny. Sabe, a gente não andou muito de braço dado com a lei. Se você enfrenta a corda, a gente se livra. Podemos começar de novo. Bonny tem umas terras. E você... Quer dizer que... que farão isso só pela minha cabeça? Temos um aviso a respeito. É... Isso me dá bastante valor, não dá? Para nós dá. E quanto a Brigade? O que é que tem ele? Bem, foi ele que me pegou. Eu... Eu não acredito que ele vá deixar que vocês me tirem daqui. Eu já pensei nisso. Pensei muito nisso. Mas não faz mal. Vocês não vão me levar para Santa Cruz mesmo. Se Frank viesse, já devia ter chegado. Talvez. Pena aquela mulher. Quando Frank chegar, vai haver muita matança. Não sabendo que ela está junto... não se pode dizer o que pode acontecer. Frank não mata a mulher. Mata. Não é só Frank. Aos rapazes. Eu não pensei nisso. Wade... Wade... Por que não solta essa arma com jeito e nós dois... nós dois podemos dar o fora daqui? É... Você não quer ver uma mulher morrendo assim, quer? Ora, não. Então... Então o que, Billy? Que diabo! Vocês saem de todo lugar, não é? Ele estava me convencendo a dar-lhe a arma. É? Onde está a senhora Leme? Está lá, na margem do rio. Se ele tentar lhe tirar essa arma de novo... Passe fogo nele. Bell não quis assustá-la. Não podia dormir. Alegre. Chegaremos a Santa Cruz amanhã, não é? Se nós sairmos cedo, chegaremos logo, sem problema algum. E depois, senhora Leme? Para a senhora, claro. Não sei. Não estou certa. Não sei. Esta terno não é boa para a mulher sem que ela tenha um homem. Eu... Eu teria prazer em cuidar da senhora. Eu me assisto. Sim, senhora. Tenho certeza disso. A primeira vez que vi na junção, eu disse para o Wade... Eu vi isso em seu rosto. O modo de levantar a cabeça. O seu modo de andar. Tem orgulho em ser mulher. Você não tem medo de se deixar olhar. Sabe o que o homem quer. A gente se queima de vontade de abraçá-la. Não, não é como as outras. Sempre agindo como se fosse domingo. Basta olhar e já pensa o que se tem desejo. Não, senhor. Tendo a senhora Leme. Nenhum homem, mas nenhum, conheceria uma noite solitária. Boa noite, senhor. Senhora Leme. Se pensa que Brigade poderá ajudá-la, é melhor esquecer isso. Ele não chega até Santa Cruz. Tenho que matá-lo. Tchau. Tchau. A árvore desenforcada. É assim que achamos. Senhor Brigade, eu me esforcei, mas... há coisas que eu não consigo entender. Lá em Double, quando Vila apontou-lhe a arma... Boone salvou sua vida, não foi? Foi. Então, por que quer matá-lo agora? Ele disse isso? Sim. Por quê? Ele quer Billy. Billy? Quer dizer que se matariam pelo prêmio? Como dois cães brigando pelo osso? Mais ou menos isso. Eu entendo. Não, eu não quero Billy. e nenhum dos outros que tive que levar para abrir o meu caminho. Eu só quero um homem. E qual é o prêmio por ele? O bastante para que você abra caminho até encontrar um outro. Senhora Leme. Há muito tempo atrás, eu era xerife em Santa Cruz. Prendi o irmão de Billy, Frank, por assassinato. O Júlio considerou o culpado e mandou-o para Iuna. Ele jurou que, quando saísse, se vingaria. Era jovem, selvagem. Eu tinha uma esposa. Parecia muito consigo, senhora Lene. Ela queria que eu fugisse, continuasse fugindo. Implorou-me e eu... Não podia fazer isso. Soube que Frank tinha fugido, então esperei por ele na rua. Mas ele não veio. Quando cheguei em casa, minha mulher tinha sumido. Frank tinha estado lá. Levou-a, trouxe-a para cá. Aqui? Sim, senhora. Enforcou-a. Não. Cuida. Suba até lá. Quando vir levantar poeira, corra para avisar. Frank. Quando vamos pegar um brinquedo? Logo. Eu estive pensando. Ele não é o homem para se atacar de frente. Bem, eu acho que nós temos que arranjar um plano. Encontrar um meio de ele ficar entre os dois. Não se mata um sujeito como ele pelas costas. A gente fica de lado. Eu não gostaria de liquidar um homem com um cano... Não se preocupe, Wade. Quando chegar a hora, eu cuido dele. Pode ser. Não queria que perdesse suas terras lá em socorro. Será uma honra trabalhar com você. Você trabalhar para mim? É, eu fui lavrador nos bons tempos. Eu não gosto muito de criar galinhas, mas eu sei criar porcos como ninguém. Cuida, quanto tempo cavalgamos juntos? É, uns dois anos. Mais de cinco anos. E daí? E daí você não vai trabalhar para mim. Você vai ser meu sócio. Sócio? Tudo meio a meio. Mas por quê? Por quê? Porque eu gosto de você, Wade. Olha, eu não sabia disso. Agora vá para cima, vamos. Sim, senhor. Gostaria de repetir, senhora Lane. Teria prazer em cuidar da senhora. Eu poderia ajudá-lo a enterrar Brigade e seríamos felizes para sempre, não é? Não. Há algumas coisas das quais um homem não pode fugir. Agora vem. É um alemão. Talvez você tenha que acelharia, não é? E aí? É um alemão. É, uns dois quilômetros. Talvez menos. Eu vi ele lá de cima. Vamos nos separar e fugir ou não? Por enquanto é aqui que eu fico. Foi o que pensei. Wade, cuide da senhora Lane. Eu devia ter sabido quando você não quis ir para a Bisbee. Era Frank todo o tempo. Cale-se! Espere! Eu disse, cale-se! Ontem à noite eu vi quando disse à senhora Lane... por que andou caçando para encontrar Frank. Daí. Daí Billy pode esperar. O Wade e eu podemos protegê-lo na mata. Escute, Bun. Isso não vai mudar nada. Não pensei que mudasse. Monte seu cavalo, Billy. Mas... Faça o que eu digo. Ora, escute, porque ele sabe que não tem nenhuma chance. Uma. Hã? Você. O que você vai fazer? Depende de Frank. Não deixe mais perto. A CIDADE NO BRASIL Preparando o enforcamento pelo que vejo. Pensei que a árvore já estava podre e caída. Solte-o! Escute, Brigade, você está sozinho. Eu não contaria com isso. Ele tem duas Winchesters por trás, Frank. Não diga. O que faremos agora? Fique aí para ver seu irmão enforcado. Você não fala sério. Não? É apenas um menino. Tem a idade da sua arma. É a mim que procura, Brigade. Não tem nada contra Billy. E o que é que tinha contra ela? Isso foi há muito tempo. Eu tinha esquecido. Só um homem esquece. Não deixe fazer isso, Frank. Já é o bastante, Brigade. Não me faça matá-lo. Brigade. Não vou permitir isso. Empeça. Um único tiro e escavando de espada sem Billy. Se não torcer o pescoço, você pode cortar a corda a tempo. Isto é, se você viver. Você não me deu essa escolha, não é? Bem, por um minuto pensei que ia deixá-lo enforcado. Eu também. Brigade. Não creio que haja um meio de tirar Billy de você sem passar por cima. Venha buscá-lo. É melhor mandar ele buscar o cavalo de Billy, a não ser que queira que ele ande até Santa Cruz. Então eu posso levá-lo? Pode. Não preciso mais dele. Bem, ouviu o que ele disse, Willie? Traga os cavalos! Sim, senhor! É estranho, não? Como uma coisa aparece de um jeito e de repente se torna outra completamente diferente. Boone, você disse que queria recomeçar. Assim espero. Porque se não, pode contar que irei procurá-lo também. Vou me lembrar disso. Boa sorte. Sr. Brigade, o senhor vai para Santa Cruz? Não, senhora. Creio que compreendo. Sim, senhora. Imaginei que sim. Adeus, Sr. Brigade. Sra. Brigade. Sra. Brigade. Sra. Brigade. Sra. Brigade. Sra. Brigade. Bem, é o que me serve. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL